ah 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 finally i've been trying to catch you boys all day Foda-se! Eles, dois segundos. O que a pedra? Ah, não, não. E aí, partiu o trocar de classe então, família? É uma história. Eu tinha que mudar de classe. Vou mudar agora. O peito. Eu gosto de usar o peito. E a arma. Eu troquei sem pensar duas vezes, Cláudio. Minha mão não fica testada. Uhul! F***! Vou tomar agora, de cabeça lística. E aí 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 Ah, eu sei ficar no pico, tacar minha cara na mão dele. Nossa, era aí do bazar meio, né? Ou foi tudo, né? Ou foi os dois? Os dois? É isso tudo, cara. Os dois, cara. E aí E aí Se você for no ar, then I'm going with you Pick up my sword, there's nothing I won't do Sound me alive when the chaos is rising In charge, I'm coming to fight I swear on the breath that I breathe I'm never a trigger Fear in the atmosphere I breathe Fear in the atmosphere The new story is being written The guy is running out of the atmosphere The guy is running out of the atmosphere Did you change it? I'm going to play the same thing if you want to test it I'm not sure if you want to test it I'm not sure if you want to test it I'm not sure if you want to test it I'm at the same time What a short time I'm not sure if you want to test it I'm feeling good Cara, eu acho que eu vou estudar muito rápido para o final, dois itens, tá ligado? Uhum Então, morte Me ajudem, me ajudem, tá pelado Ele tá maluco, tá aqui Ele tá maluco Pô, velho Tá vendo o povo não dando esse cara aí Tá correndo o desespero Tá correndo? Nem tentou trocar comigo O crítico tá entrando, hein? Pessoal Vamos ver se eu ganhei Nossa, a Snappad foi bonita, tá? Tá muito debilitação, velho Tá cedo Deu muito risco, cara Tá lindo Deixa eu dar uma olhadinha nas pedras aí, ver se dá pra fazer um deck de precisão Tem que ter um deck de Evazão lá, ó Vou tirar a Evazão dele, eu tirei agora Pô, silenciado Aproveita que agora você consegue pegar A escada mais fraquinha Tá louco derretido com 2 skills Ai, tô com 2 itens Dois itens no corpo Nossa, matei muito Que isso Ah, ele não tem que sair na folha Fiz o tancar, mano Tancar também Como é que tá? 8888 no rojo 8888 no rojo 8888 no rojo Acho que tá no certo ainda O item será que eu troco? Pois Intusão for caseiro Entrou para a tropa do caldo Tá Mais nove já, hein Ih, apareceu o bolo aqui Cadê o Flaw? Cadê o Flaw? Cadê o Flaw? Cadê o Flaw? Ajuda, ajuda, ajuda Chegou, gente Chegou, chegou Amassando ele Já tá correndo Botei pra correr O cara é o top 2 do servidor Solado, lixo Com dois itens Imagina quando tiver Flaw Deixa eu mostrar esse bolo É o top 2, né Olha aí Criancinha Criancinha Toma, olha ruim Toma, olha ruim Clube Tratou para a harmonia Valeu por 150, mano Pratou para a harmonia Do teu patrocínio final Rapaziada Já foi a harmonia Que fez essa bota Contecer Muita bota, hein Estamos de bocadinha, estamos de bocadinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, olha essa última, filho Já te amo, tal Steam Não, Arbalistinha, já te amo É 33 Ele tá maluco Ele tá maluco Nossa, que que foi isso, velho Meu Deus, tá sangue Tá maluco, velho Ele seguiu, velho Que lindo Ele seguiu, velho